Capítulo 529, O Poder do Crocodilo Celestial Antigo Tradução, GP Revisão, Rafaels Rugido Um rugido baixo e primordial deixa uma luz sangrenta, que cobre o céu, quando uma silhueta titânica começa a se mover. Quando uma luz sangrenta desapareceu, uma figura enorme apareceu à frente dos olhos de todos. Silvo Quando uma figura enorme dentro da luz sangrenta reflete nos olhos de todos, uma série de suspiros ecoou pela área. Aquela figura era um crocodilo gigante de sangue de 100 pés de altura. Seu corpo inteiro estava coberto com uma luz sangrenta. Uma camada de armadura de sangue cobria seu corpo gigante. Sua superfície irregular contém alguns espinhos que podem ser criados para fóruns. Na primeira vista, era como se uma armadura espessa fosse uma arma usada para massacre. Havia um chifre de cor preta escura profunda na cabeça do grande crocodilo vermelho sangue e uma luz de sangue em comum estava fluindo vagamente sobre ele. Era como se houvesse uma nitidez assustadora, que pudesse penetrar no mundo, repentinamente se espalhando. Este gigante crocodilo antigo que parecia ter emergido da era pré-histórica apareceu dentro da luz do sangue. Ele ignorou todos no campo de sua alta posição. Seus grandes olhos ensanguentados emitiam um brilho feroz. Essa era a alma do crocodilo celestial antigo. Tomando emprestada a força de duas antigas linhagens, Lindó finalmente a convocou de dentro da lança de osso do crocodilo celestial antigo. O que? O que é isso? Os corpos de Tianzhen e os outros três tinham basicamente congelado enquanto estavam completamente atordoados. Seus olhos continham uma quantidade incomparável de choque quando eles testemunharam essa cena. O enorme ser de dentro da luz do sangue, fez com que o sangue dentro de seus versos sanguíneos mostrasse sinais de solidificação. Uma palidez surgiu nas expressões dos quatro naquele momento. Eles podiam sentir uma onda extremamente perigosa de dentro daquela enorme figura de sangue. Essa onda era muito mais forte que eles. Como isso é possível? Lin Langtian inalou uma respiração profunda de ar. Ele tentou o seu melhor para reprimir o seu coração batendo loucamente. Enquanto isso, seu rosto estava incomparavelmente sombrio. O movimento de Lin Doe essencialmente destruiu todos os seus planos. Embora ele ainda tivesse que trocar golpes com este enorme ser. Era possível dizer pelas ondas que foram emitidas, que os quatro teriam dificuldade em derrotá-lo mesmo se eles unissem forças. Originalmente, ele pensava que ele poderia usar a antiga chave misteriosa como uma razão para emprestar a força dos outros. Com a força dos quatro, era suficiente para matar Lin Doe neste antigo tesouro misterioso. No entanto, essa mudança inesperada, sem dúvida, arruinou completamente seus planos. Gloop. Ao lado dele, Tian Zhen, Mo Shao e Jian Shen também engoliram um bocado de saliva. Eles olharam para o enorme ser dentro da luz de sangue e imediatamente sentiram seus couros cabeludos ficarem dormentes. Somente neste momento eles entenderam completamente porque Lin Doe não revelou o menor medo, mesmo quando enfrentando seus ataques combinados. Este sujeito realmente tinha um trunfo tão assustador. Aquele é o crocodilo celestial antigo. Os olhos de Liu Bai e Yansen haviam se juntado de forma semelhante naquela enorme figura. No entanto, parece que os dois possuíam uma boa visão. Eles finalmente murmuraram essas palavras depois de olhar para aquela figura por um momento. Como é possível que este Lin Doe tenha convocado um crocodilo celestial antigo? Há rumores de que está feroz besta demônica poderia ser considerada uma existência poderosa mesmo nos tempos antigos. Um especialista por trás de Liu Bai pronunciou com um tom que continha algum choque. Não é um genuíno crocodilo celestial antigo. Pelo contrário, é uma alma remanescente do crocodilo celestial antigo. Liu Bai sacudiu a cabeça e respondeu. Se fosse um verdadeiro crocodilo celestial antigo, não haveria mais a necessidade dele participar da Guerra dos Cem Impérios. Uma vez que ele convoque essa criatura, ninguém se atreveria a lutar com ele. Mesmo aqueles seres anormais do Super Impérios provavelmente mudariam suas expressões uma vez que este monstro aparecesse. No entanto, mesmo que fosse apenas a alma do crocodilo celestial antigo, também é bastante poderosa. Eu me pergunto de onde esse sujeito conseguiu isso? Muongling enrolou seus lábios vermelhos. Embora ela não parecesse se perder como os outros na superfície, a subida e descida de seus peitos volumosos permitiam que os outros entendissem o choque em seu coração. Haha, eu já disse que Lindor não é uma pessoa simples. Ken Jen e os outros pensam que podem derrotá-lo com números. No entanto, eles não esperavam que essa placa de metal fosse muito mais dura do que imaginavam. No final, eles só podiam machucar suas próprias pernas. Liu Bai riu. Muongling assentiu levemente. Seus olhos de flor de pêssego observavam o homem no campo segurando uma longa lança colorida de sangue. Este sujeito pode ser apenas de um império de baixo escalão, mas as coisas que ele fez foram aquelas que mesmo esses especialistas de impérios de alto escalão não conseguiram fazer. Depois de se recuperar do seu choque, você pode vir e experimentar essa coisa. Lin Do gentilmente apontou a mão nos rostos de todos, inalando uma respiração fria de ar. Seus olhos observavam atentamente a expressão branca pálida do grupo de Lin Langtian. Um pensamento passou pelo seu coração sem que ele perdesse o fôlego. A alma do crocodilo celestial antigo dentro da luz do sangue estendeu uma garra que estava cheia de escamas coloridas de sangue e impiedosamente a atingiu em direção ao grupo de Tianzhen. Soush. A garra de sangue se transformou em um raio de luz sangrenta. Parecia ter despedaçado o céu. Uma cicatriz colorida de sangue seria formada no ar ao longo do caminho que ela atravessou. A rapidez da alma do crocodilo celestial antigo era inimaginável. Mesmo alguém tão forte quanto Tianzhen só podia ver um raio de luz passando por seus olhos. Imediatamente, uma sensação perigosa foi repentinamente estendida enquanto todos os poros de seu corpo se abriram. Bang! Poder Yuan explodiu correndo para fora dos corpos de todos os quatro sem pensamentos adicionais. Eles não ousaram subestimar a situação diante de uma sensação tão rica de perigo. Luz dourada brilhante surgiu de dentro dos corpos dos quatro indivíduos quando o poder Yuan se expandiu. Tianzhen, Mu Shao e Tianzhen ativaram diretamente sua barreira do corpo dourado mais forte. Essa barreira de corpo dourado cobria os três. O brilho dourado transbordou, dando-lhe uma aparência extremamente resistente. Lin Langtian era um perito do estágio Nirvana I Yuan e ele ainda era incapaz de alcançar o nível de reunir a energia do corpo dourado Nirvana na superfície de sua pele e formar uma barreira de ouro. No entanto, ele também manobrou seu poder Yuan até o limite. Seu corpo inteiro era de cor dourada brilhante, parecendo extremamente deslumbrante. Enquanto os quatro estavam descontroladamente manobrando suas forças, a garra da alma do crocodilo celestial antigo repentinamente caiu. Depois disso, esmagou impiedosamente o deslumbrante brilho dourado na frente dos olhos de muitos. Clé Um som claro de sino ressoou sobre o campo. Logo depois, incontáveis explosões incomparavelmente ferozes ocorreram. O brilho dourado disparou em todas as direções. Aquela barreira do corpo dourado aparentemente poderosa só tinha darado algumas respirações na face da garra de sangue da alma do crocodilo celestial antigo. Depois disso, explodiu sem nenhuma obstrução em frente aos muitos olhares atordoados e aos olhos assustados do grupo de Tianzhen. Bum bum A luz dourada disparou por todo o lugar e as quatro figuras miseráveis voaram para fora. Seus corpos se esfregaram diretamente sobre o campo, formando quatro cicatrizes gritantes sobre ele. Finalmente, eles conseguiram estabilizar seus corpos com força depois que chegaram à área perto da borda do campo. Grug No entanto, a força dentro de seus corpos entrou em erupção apenas quando todos eles se estabilizaram. Quatro bucas de sangue fresco foram cuspidas. Seus rostos originalmente pálidos ficaram ainda mais pálidos. Os olhos de todos no campo observaram o grupo de Tianzhen miseravelmente cuspindo sangue. Todos eles involuntariamente ficaram em silêncio. Alguns de seus rostos tremeram. Embora já tivessem adivinhado esse final quando a alma do crocodilo celestial havia aparecido, eles perceberam que não podiam permanecer tão colmos quanto imaginavam quando tal acontecimento realmente aparecia diante deles. Esses foram os três principais especialistas que tiveram a qualificação para tentar a terceira tribulação nirvana. Se pessoas como Tianzhen tivessem tempo suficiente, era provável que pudessem avançar para o ranking nirvana e se tornar um especialista a quem os outros admiravam. No entanto, eles foram realmente forçados por Lin Do a um estado tão miserável, apesar de terem juntado forças. Os olhos do grupo de Tianzhen ficaram cheios de choque quando aterrissaram no chão. Eles levantaram a cabeça e olharam em choque para Lin Do de uma longa distância. Um leve horror estava piscando em seus olhos. Eu não vou matar todos vocês. Vocês podem se retirar por si mesmos. Os olhos de Lin Do estavam arrepiados quando passaram por Tianzhen e os outros dois. Seu tom era indiferente. Lin Do, eu conheço as pessoas do grande império Gan. Eu não acredito que você se atreva a me tocar. A cor verde e branca se entrelaçou no rosto de Tianzhen enquanto ele gritava com fúria. Grande império Gan. Isso é um super império. Este Tianzhen está realmente relacionado a eles. A voz de Tianzhen tinha acabado de soar, quando algumas exclamações soaram da multidão ao redor. Eu não quero repetir de novo. Os olhos de Lin Do ficaram frios. Um pensamento passou pelo seu coração e a alma do crocodilo celestial antigo novamente estenderam sua garra de sangue. Em um instante, uma densa intenção de matar se espalhou. Você? A expressão de Tianzhen finalmente começou a mudar quando ele sentiu a intenção de matar que veio se espalhando de dentro do corpo de Lin Do. Ele sabia que se continuasse a contradizer Lin Do, era provável que o último lhe desse realmente um golpe mortal. Lin Do, nada neste mundo permanece constante. Hoje, vou admitir minha derrota aqui. Você me procurou por esse rancor no futuro. Em comparação com Tianzhen, Mu Shao e Jianzhen, foram extremamente diretos e discretos. A situação na frente deles já havia mudado. Se eles continuarem permanecendo neste lugar, era provável que eles não pudessem derrotar o crocodilo celestial antigo que Lin Do, se os mesmos fossem unificados. Nesse caso, era melhor que eles saíssem diretamente. Assim, os dois se levantaram, jogaram essas palavras para Lin Do antes de virar e sair do campo. Considere-se vitorioso. Você deveria apenas esperar. Uma expressão de Tianzhen foi um pouco verde depois de Mo Shao e Jianzhen partirem. O brilho nos seus olhos mudou por um momento antes de finalmente serrar os dentes a contragosto sair correndo do campo. Todos olham para essa cena em que as palavras de Lin Do são exibidas em três grandes regiões. Todos eles ficaram quietos sem palavras. Este Lin Do não era um fato que alguém pudesse facilmente ofender. Ramf, Lin Do, dezembro, não acabou entre nós. Neste momento, Lin Langtian também se manifestou com uma expressão feia. Jianzhen e os outros dois foram forçados a sair. Havia pouco o que ele conseguiu realizar sozinho. Parecia que ele poderia fugir. No entanto, apenas quando ele estava se preparando para retirar, um sorriso gelado apareceu lentamente no rosto de Lin Do. Ele criou a cabeça e permitiu Lin Langtian. Sua voz suave continua sendo uma intenção de matar enquanto se espalha silenciosamente por esse campo. Eles podem sair, mas você não pode.